Tem um espírito, tem um espírito sombrio e um mago. Tem um espírito, eita, quase matou o cara. Eita, matou o cara. Olha o Preiss, olha o que tirou de vida. O cara vai morrer aqui, olha. Eu vou aqui atrás do mago. O cara escapou, não sei como. Ah, porque eu estou sem... Eita, está muito legal aqui o bagulho. Eu estou vendo. Tá muito legal, pô. Ele acertou um backstab pela frente, velho. Tinha que ser. Matei o mago, finalmente. Matei o mago, rapaz. Eita. E tem um cara aqui, tacando flecha de raio. Ih, rapaz. Matei. Boa, boa. Matei o espírito, mas tem um cara, tem um cara tacando flecha de raio de longe, ele está invisível. Você matou aquele mago ali de cima? Acho que... Matei o mago já. Acho que está lá para frente, deve ser o... Está lá para frente, ele está tacando aquela flecha de raio da DLC, sabe? Passou perto de mim três vezes, mas ele errou. Não sei nem como que está usando, deve ser com binóculo, porque está muito longe. Se estivesse locado, ele tinha acertado. Eu tenho quase certeza, tem um cara para lá. Deixa eu matar esses gigantes aqui, pelo menos. Mano, essa clava aqui é boa, velho. É, muito boa. Eu acho que essa aqui vai para o mais dez, hein? Gostei mais dessa clava aqui do que do dente de dragão e do smog. E ela é super leve. Ela é quase dez de peso mais leve que o ledo. Alguém invadiu isso. Alguém invadiu. A gente pode ficar lá atrás, enquanto vem de vantagem. Tem que matar esses bichos aqui, velho. Sim, eu estou matando por aqui. Bora lá para a arena. É, mas mata esses bichos aí que a gente tem a área toda. Mata esse aí. Mata aí. Ih, o cara entrou de novo já. Qual foi o cara? Olha ele aqui, ó. Essa armadeira é roubada. Esse gordinho aí, ó. Ó, ele só está com o contra-golpe. Tá ligado? Cadê você, velho? Estou aqui, bem perto dele. Tem um cara atrás de você. Tem um cara atrás de você. Eita, armadura de leper. Cuidado. E a labarda do Gundy. A gente tem que voltar para a arena. E a labarda do Gundy. Não sei o que é pior. Mano, esse bichinho de fogo, velho, ele sempre acerta tudo, velho. É muito chato. Agora eu posei ele. Peguei ele. Boa, boa. Agora eu posei ele. Eu peguei mesmo. Estou vendo como é roubada. Ele acertou nós dois. Eita, eu estou roubando o quadro aqui. Ah, não deu. Não deu, cara. Oxe, ele ataque ele aí, bichinho. Não, relaxa. A gente pega ele. Peguei. Mais uma, mais uma. Peguei. Ah, no bão. Mano, tem que matar que é bichinho de fogo ali, velho. Tem nenhum cara ali que é super chato. Deixa eu só dar o punho de lá aqui e pronto. Vou pegar esse mago aí. Quer dizer, não é mago não. Cata nele. Peguei mais uma vez. Peguei mais uma vez. A outra. Eu estou matando o Diácono aqui. Ah, não deu. Pode ir atrás dele. Estamos matando geral. Vamos até aqui. Vamos jantar aqui. Peguei. Ah, que merda. Nossa. Tá vindo um espírito azul ali, ó. Ui. Ah, minha. Eu vou jogar a palma ferrada. Não é pra usar o carro. Peguei. Nossa, na hora. Ó, pode dar o picrônio, velho. Picrônio, velho. Picrônio, velho.